E acho que a gente já dá com um jogo na tela, é isso mesmo? Então bora! Bora de jogo já na tela pra vocês! Vamos observando aqui o mapa da Inferno, escolha da SWS como tal spoiler ali em cima. Equipe da 0-0 na defesa, no ataque SWS, Fred, parece que vai ser um avanço ali pela banana. Isso aí, pelo mapa a gente consegue ver que vai vir um ruxo banana, hein, Ness? Possibilidade forte por aqui, Lato, em cima da tripla, só aguardando pra ver se a entrada vai ser concretizada. Um minuto e dez no relógio e a SWS não se comprometeu. Fica apenas o BSD coletando informação, vai fazendo abertura bem no sigilo, com tranquilidade, pode dar de cara com o adversário. E a entrada de fato vai rolar lá pro bom site da A, pelo meio e pelo tapete, onde o Santos já tá ganhando espaço. Que isso? Balita do Lato pra abrir os trabalhos a favor da 0-0. Começa então a execução pro bom site da A, ainda tem dois jogadores por ali, Coldzera e Try. Os dois segurando pra ver se vão conseguir barreirar os adversários. Stenzinho já foi de base, Try fez o trabalho dele, Taco vai buscando a eliminação por aqui, acaba tomando o HS. Tem que recuar o jogador com triste life, olha o MXA. Olha o MXA bagunça que ele vai fazendo, o Lato tenta parar a matança dos adversários, deixa só com o MXA no mundo, já garantindo o plant da C4. Retake da 0-0 Nation vem com três jogadores. MXA batido pelo Lato, primeiro ponto pros contra-terroristas da 0-0, Fred. Isso aí, eles conseguem garantir o primeiro round aqui, mesmo no after plant, conseguem garantir com três jogadores vivos, sem muita dificuldade, né? 1-0 pra 0-0 Nation. Vamos ver agora, né? Se a SWS escolhe vir por aquele forçadinho, ou se vai optar por um econômico. Colocou a C4 no chão, mas só tirou dois armamentos, né? Acho que vão vir realmente no econômico nesse momento. Ainda tem dez segundos pra optar por fazer as contas, mas já estão se olhando ali os jogadores da 0-0, todo mundo armado do mal. Try e o Lato trazendo M4, cada um do seu estilo, né? O do mal tá fora do meta, Fred. Tá trazendo M4 a 4. E você, prefere qual? A 1 ou a 4? Ai, depende. Se for pra dropar, eu prefiro M4 a 1, que cada um se vira, entendeu? Não é mais barata, mas pra jogar M4 a 4. Sou time a 1. É isso. Tá no meta, então, Fred. E o segundo round já começando. Round lento da SWS, apesar de estar indo econômico. Tem smoke pela banana, o Santos vai fazendo o ban. E por aqui tentou colocar o primeiro do mal e o Lato vão fazendo a festa. Fica apenas o CS, ó. Também abatido, 2-0. 2-0 sem muita dificuldade aqui agora no econômico, né? Então o jogo vai começar realmente agora, né, pessoal? E a torcida de vocês? SWS, 0-0 Nation, compartilhe com a gente. Deixe sua mensagem no chat. Siga a gente nas redes sociais, não é isso, Ness? BTS em todas as redes sociais. É isso, BTS Brasil FPS. Aqui você pode olhar as redes sociais, só dá uma exclamação sociais que os nossos moderadores ou até o próprio bot automaticamente já vai passar as informações pra vocês. Terceiro round, primeiro armado da SWS. E eles vão tentar fazer uma execução lenta com o utilitário aqui pela região da banana também. Tries já faz abertura. Encontrou em primeiro jogador, mas não deixou bala pra cima dele. E olha o do mal. Olha o do mal, a confiança dele já engole a molotov e fica no posicionamento, que a galera carinhosamente chama de Tavares por aqui, né, na frente da árvore. Um lugar que não tinha um nome. E o pessoal resolveu dar essa nomenclatura interessante, né, Fred? Isso aí. E você normalmente marca no website da A ou no website da B? Eu jogo onde sobra. Eu gosto de jogar no tapete, que eu gosto de encurtar distância, sabe? Mas, às vezes, já tem alguém no tapete. Eu vou pra onde sobra, eu sou a primeira a morrer mesmo. Vamos ver a equipe da SWS, então, fazendo a entrada pro bomb site da A. Tendinho vai mirando. Porque Smoke tentou encontrar um pezinho que não tava acontecendo. E o Code já leva muito dano. 15 de life apenas, recua pelo arco. Vai voltando agora pra contenção ali pela base CT. 00 Nation que tá jogando com dois jogadores dentro do bomb site da B. O Code fazendo o rotate e dois dentro da A. Santos fez novamente aquela tentativa de fake e trabalhou ali pelo meio falso. Já tá voltando e vai se juntar com o resto dos seus companheiros. Vai ter que ser uma execução pra B. Não vai ter tempo de trabalhar mais uma rotação por aqui. Eles vão lentamente caminhando. Começam agora a jogar os utilitários. Do mal em cima do PTT. Desvia da primeira flash. Vai sair. Ficada de flash na segunda. Olha as eliminações do do mal sendo encaixadas. Santos e M. Já tiram os jogadores que estavam por ali. E o Code tá meado. Tá meado. Ele fica barreirado na Smoke. Por enquanto, espera o clique acontecer. E agora sim. Agora sim. Ele viu o primeiro jogador. Não elimina o Santos. Apenas o Taco e o Try. Pra tentar trazer o ponto pra 0-0. Try que já tem uma flash em mãos. Deixa mais uma bang pra cima dos rivais. E funcionou, hein? Funcionou. MXA tava super cego o Taco. Aqui com a sua MP9. Vai buscando fazer algum avanço. Encontrar o adversário que tava ali pelo escuro. Leva o primeiro. BSD já foi de ralo. O Santos tá muito meado. O Try fecha a conta. É mais um ponto pra 0-0 Nation. Que mesmo na desvantagem numérica. Trouxe o retake. Né? Se eles não tão dando chance pros inimigos. Duas pro Try. Duas do do Mal, né? A gente vinha falando aí desse riff. Da M4x4. Eu não sei se você viu, né? O Broke que tava trazendo essa discussão. Os meninos da Phase. Quando usar M4x1. Quando usar M4x4. Parece, né? Que ali uma das melhores mirinhas que tem. Que são o pessoal da Phase. Eles falam que eles preferem. Quando tem um lugar de trocação. Que vai vir mais de um boneco. E foi isso que aconteceu. O do Mal deita duas ali com a M4x4. 4x4. Coldzera não conseguiu garantir a sua kill com a Famas. Mas não tem problema, né? Que take bem executado. Você viu? Teve flash. Teve molotov. Não teve chance pra SWS. 3x0 no placar. 3x0 no placar. Opa! Voltou ali a molotov. Do Mal vai atravessando a banana aqui. Passando por cima de todo o resto do fogaréu dessa região. SWS novamente tentando uma investida pro Boom Site da A. Eles costumam fazer isso no começo. Ver o que que encontram. E de repente finalizam o round pra B. Vamos ver se isso vai se repetir por aqui. Do Mal já recuando pela banana. TSO é o único jogador. Pelo meio o restante tá vindo pelo tapete. Vai cena do taco, hein? Vai cena do taco. Vamos ver se vai rolar a flash. O primeiro foi de beijo. O segundo segue o mesmo destino. 3x0 no taco. Segura todo mundo. C4 já dropada. E round muito bem encaminhado pra equipe da 0-0. Try. A abertura pelo Xuxa. Pode dar de cara agora com o BSD. Ele que tá na marcação aqui da região. Vamos acompanhar como que a SWS vai tentar tirar esse round do bolso. Round que tá avançado. Round que tá difícil pra eles. Passagem agora pelo tapete. Try mantém o posicionamento. Confia nos seus companheiros pra observar a área do tapete. TSO já tá cravado no pixel. Olha a paciência com que Try joga. Ele não tá abrindo. Não tá dando oportunidade. Acaba sendo eliminado com o Dizera. Try finaliza. E agora o Lato só passa a régua. 4x0, 0x0. E a SWS ainda não conseguiu pontuar, Fred. É, agora com as pistolinhas. O taco não deu chance pra eles. Não é à toa que é considerado. Ou já foi por muitos, né? Um dos melhores ancros. E olha só que spray bom, hein? 3 kills só com spray. A Kairoi não foi suficiente. Mais um pontinho pra 0x0. E a SWS se quiser voltar pro jogo. É importante que encontre esse primeiro round o quanto antes. Tem que tentar achar esse round. E o momento pode ser agora, hein, Fred? Tem armado. Tem AWP nas mãos do BSD. Ele que é muito forte com esse armamento. Pode acabar surpreendendo aí os adversários da 0x0. Também traz a AWP nas mãos do Try. A gente já viu ele brilhar em inúmeras ocasiões com a Snipe. Mas a Bryce começou uma execução pela banana. Começam a também fazer o avanço por aqui. Três jogadores da 0x0 Nation postados dentro do bombsite. O Stenzen vai liderando o comboio. É o jogador que provavelmente vai abrir os trabalhos na região. Olha o Tchuaio. Coleta informação pelo meio. Não viu o player que tava pelo rato. Do mal já se reposiciona. Fica anti-flash. Acabou ficando certo agora, hein? Teve que cair aqui pro BTT. Vai ter abertura. Leva o primeiro. Encaixa pra cima do segundo. O Coldzera passa a régua. Três kills pra ele. E 5x0. Portas fechadas na cara da equipe terrorista. Não tá tendo como. Coldzera garante três. Mais duas kills pro do mal. O do mal que tá no topo da tabela ali. 7x1. Jogando muito com essa M4x4. Aquela famosa boca de narrador, né? Fora do meta, não fora do meta. Tá jogando demais, né? O que que é isso? O bomb tá muito fechado. E a gente tá vendo que a SWS tá tentando variar. Tentando uma entrada pelo tapete. Uma entrada na B. Mas parece que a 0x0 veio muito preparada. Vamos ver que parece que... Será que eles vão mudar o pace? Nem vão, né? Um round mais devagar. Domínio da banana com utilitários. Vai que é sua. Bora que bora que o round já tá rolando por aqui. Do mal. Porque bolou o CSO. Foi pra coleção do do mal. Agora o jogador da SWS. Estreia aqui a 0x0 Nation no sexto round. Já com uma eliminação. E sem precisar trocar tiro, né? Feita na granada, na distância, Fred. Vai mirando o meio? Perdão, pode falar. Perdão, Ness. A Inferno é um mapa muito bacana, né? Onde a gente consegue ver esse dano de utilitários. Ali o Santos tomou mais 24 de dano. Opa! Olha só. Não contava com o Coldzera ali pelo Nip. Try. Tentando mirar agora de AWP no meio. Jogadores da SWS dão uma freada no round. Reduzem um pouco o impulso que estavam tendo. Começa. Começa a vir pra cima. Try. Primeiro disparo. Coldzera ainda pelo Nip. O Bando Nip. Pode surpreender os adversários. Mas o BFD não tá ligado nesse posicionamento. Tá olhando pro outro lado. Vão passar de costas. Olha a farra que o Coldzera pode arrumar por aqui. Mais uma vez. É multi-kill rolando por parte da 00Nation. 6x0. É o homem, né, Ness? Ele escondidinho ali no Nilba. Consegue garantir. Com a amiga do Try que tava ali no Nip. Tá todo mundo jogando muito bem. Enquanto a gente tá vendo ali o BFD e o Stan Zenten. Naquele começo um pouco difícil, né? Mas é esperado, né? Aqui eu acho que o favoritismo da 00Nation já estava na mesa. Então aqui é um momento de provação, né, Ness? Esses times aqui, nesses classificatórios, que querem crescer, querem chegar no alto nível. Assim como a 00, que acabou de ser reforjada, né? É um jogo muito difícil. Mas assim, tem que mostrar que tem resiliência. O BFD puxou a WP mais uma vez. Vamos ver se ele consegue encontrar impacto nesse lado terrorista. Muitos times, Ness, nem costumam jogar de AWP no lado terrorista pra ter um lado um pouquinho mais rápido. Mas o importante é encontrar impacto. Com ou sem AWP, vamos ver se eles conseguem conseguir o primeiro pontinho. Exatamente. Tem que tentar trazer esse primeiro ponto. A AWP que tá nas mãos ali do BFD. A gente não tem visto muito dele aqui nesse inferno. Acabou sendo eliminado a maior parte dos confrontos que teve logo no início. E ele tá cravado. Justamente ele já se reposiciona. Tenta ver se abre o jogador que tá ali pelo nip. Lato deixa alguns disparos pela região da banana. Equipe da SWS já se espalhando pelo mapa. Dois players segurando a região que leva pro bombsite da B. E o restante se juntando agora pra A. Onde podem tentar uma execução. Taco e coldzeira. A dupla tá cold por aqui. Um já caiu pra areia. E o coldzeira ficou por cima. Ali pelo tapete. Só marcando. Deixando o trite. Olha na movimentação pelo Xuxa. Do mal sozinho pra tentar segurar o avanço do nip. Que pode vir em direção a B. Tá marcando o arco. Equipe da SWS começa agora a execução pro bombsite da A. Já tem smoke. Ali pela área do nip. Pela região da biblioteca. E é um round lento novamente pra SWS, hein? Round lento, round marcado. Vão avançando com muita cautela. MXA e o Stenzim tentando se juntar agora de volta pro Xuxa. Vão mover a pressão dos jogadores. O Lato foi de base. Olha o espaço que o CSO arrumou, hein? Na hora que ele der clear lá no bombsite da B. E vi que não tem ninguém. Pode chamar a rotação inteira. Do mal derruba o Santos. É abatido o coldzeiro logo na sequência. CSO já canta pedra. Já a vida pro time que pode vir pra B. A B é toda nossa. Situação de 3x3. SWS vai colocar C4 no chão, o que tudo indica, hein? Já chegando aqui o try. Pra essa tentativa de retake. Dá de cara com o CSO. Vai de solo. O jogador tá 0x0 agora. CSO ainda na contenção. Abertura. O do mal atropela. Patineta o jogador. Taco vindo pela banana. Tem um player por ali. É o MXA. Vai tá de costas. Agora sim faz abertura. O taco já esbota. E vai de solo. Do mal sozinho. Situação de clutch pra ele. Pra tentar impedir o primeiro ponto da SWS. Do mal. Procura o primeiro. Vai de solo. O BSD leva a melhor pra cima dele. Primeiro ponto. Estreia da SWS no placar. Ponto pra equipe terrorista, né? Se finalmente um round devagar. Onde a SWP que a gente comentou encontrou o impacto. E que leitura de ambos os times, né? A 0x0 que apostou no setup de 3 no A com um quarto marcando ainda no NIP. Mas a SWS com o CSO consegue pegar essa info e eles rotacionam pra B garantindo o primeiro ponto. Que pontão! Pontaço aí da SWS consegue finalmente entrar. E aquilo que você tinha falado, né? O impacto do AWP. O CSO simplesmente amassou nesse round. Conseguiu com certeza ganhar um pouco de domínio. E o BSD acabou estreando com a primeira kill de Alpen. Importantíssimo pra moral aí do jogador. Vamos acompanhando agora a 0x0 Nations dando um hold pela banana. O do mal um pouco avançado. Taco foi de beijinho. Precocemente. Estreando o chão aqui da Inferno. Cold marotando na Smoke. Nossa, que bala agora do CSO. Garante 2 pelo preço de 1. E a banana parece que já é uma região completamente da SWS. Apenas um lato pra tentar segurar o bomb site da B. Coldzera lá do outro lado. Já deve ter comunicado com o companheiro que se não for na B, ele não vai nem se movimentar. E vai focar em guardar os armamentos. Economia do CT é sempre muito facilmente punida. Ao que tudo indica, vai ser pressão justamente lá no Coldzera. Ele tá no mesmo pixel que já esteve anteriormente pelo Nilba do Nip. Conseguiu fazer um 2K muito forte naquela ocasião. Lato leva o melhor pra cima do CSO. E o Cold não se movimenta. Tá jogando com frieza o Cold. Agora sim. Agora sim. Já avisou que vai ser pressão em cima dele. Teve que fazer abertura na Molotov. Garante só um abate. Lato sozinho na situação contra 3 jogadores da SWS. Que já vão colocar C4 no solo. Fred, acho que não tem que ter, hein? É, aqui não tem muito o que fazer. Melhor o Lato guardar. E quem faz um faz dois, né, Ness? Ali com umas entrefregues maravilhosas. O CSGO colocando bastante impacto. Já encontrou 5 kills. Todo mundo ali, todo mundo que precisava matar, começou a matar. E é mais ou menos isso, né? CSGO é um jogo de equipe. Não adianta ter o estrelismo de um jogador só. Se os outros não estiverem conseguindo. Por mais que o do mal já taca nos dois dígitos. Não foi o suficiente. E a SWS encontra o segundo pontinho. Levando aqui 3 armas pro próximo round. Já vão começar a ter uma economiazinha agora. Vamos ver se eles conseguem manter esse ritmo, né? Quanto que você espera pra ter um half mais ou menos, Ness? Pra ficar um half parelho na Inferno. Vou te falar aqui na Inferno, o 9687. Mais do que isso, já é muita vantagem pro lado contra-terrorista. E menos do que isso, pro lado CT. Acho que pode pesar na hora de virada. Enferno, é um mapa bem equilibrado, né, Fred? Quem diga que sempre chega no 11x11, né? Se não importa se 8x7, 9x70. É verdade? Eu já ouvi essa. 11 fica pros finalmentes. Vamos ver aqui, né? Se a gente não zica. Mas eu acho que tá bem pegado. A SWS agora se conseguir quebrar a economia da Zero Zero Nation. Que é nesse round, ó. Todo mundo zerado, nada no banco. Round importantíssimo pra ambos os times. Round muito importante pra Zero Zero Nation poder se manter aqui na sequência de rounds armados. E pra SWS conseguir se concretizar com um bom lado terrorista. Afinal, mapa de escolha deles. Tá cantando a pedra ali na tela pra vocês. Taco já de olho no campanário. Tem avanço por ali. Tenta trocar alguns disparos. E do mal, novamente, avançando aqui pela banana, hein? Olha, a gaeda do taco tirou só 13 de vida do Santos. Achei que fosse ser mais em cheio. Do mal. Sendo pressionado. Leva a melhor pra cima do CS. E vai conseguir se reposicionar. Voltou tudo. Já o jogador da Zero Zero não deu possibilidade de trade. E agora volta a avançar. Olha a brincadeira. Tudo mal. Leva um de costas. Quase encaixa pra cima do segundo. Vai sobrar pressão pra cima do Codiceira. Três jogadores vivos da SWS. Contra cinco players da Zero Zero. E a SWS teve a leitura de que a banana pode ser o caminho de entrada, Fred. É, parece que estão encontrando aí umas opening kills interessantes. Mas aqui ficou muito complicado nesse 5x3, mesmo que o do mal tá miado, né, S? Do mal, bastante miado. Tem o lato ainda na contenção. Pra poder se juntar com o seu companheiro. Fazer o trade, caso necessário seja. Equipe da Zero Zero Zero. Opa! Um zero a mais. Equipe da Zero Zero já muito bem postada. Eles acreditam que pode ser pra aquele bomb site. Tanto que o Codiceira começa a rotacionar pra lá, hein. O tempo da SWS ficando escasso. Pressão vai rolar por aqui. Tentativa de entrada. Começa a acontecer. Smoke pelo CT já tira os três jogadores que estavam por ali tentando fazer a marcação daquela região. Fica miado o Stenzinho na passagem. A C4 já passou pro bomb site. Pode ser devidamente plantada. Code nossa! A gaedo do mal. O MX já garante o abate. Mas o Santos tá sozinho no mundo. Pressão total e sem plant da C4. O ponto fica pra Zero Zero Nation. É, e o Santos vai guardar a C4. Desculpa pro próximo round. Mas não foi o suficiente, né. Ali ficou uma situação muito complicada. Um 5x3. A Zero Zero faz o dever de casa. Só o Codiceira acaba caindo. 7x2 no placar. Agora a gente tava falando da ideia, né, de como a SWS deve jogar o mapa se quiser ganhar. Mas aqui a Zero Zero já consegue voltar a emplacar dentro do placar pra não deixar a SWS ganhar esse momento que a gente fala. E agora inverte, né, e round de quebra pra SWS. Round de quebra. Round importante. Se a situação lá no nono round era de que a Zero Zero Nation tava observando ali a possibilidade de sofrer uma quebra econômica. Agora a gente vê a SWS correndo o mesmo risco. Eles que já se espalham pela área da banana. Do mal. Opa! A molotovia acabou caindo pra trás dele. Vamos acompanhar agora a pressão da SWS em cima do do mal. Ele que tem o lato ainda como companheiro de bombe. Vamos recuando pro bomb site. E deixe uma SWS só na tentativa de coletar a informação. 1 minuto e 10 no cronômetro. Zero Zero. Que tem 3 jogadores no bomb site da A. 2 jogadores no bomb site da B. E olha a abertura de pixel da SWS. Olha com que calma eles trabalham aqui, Fred. Estão indo com bastante sigilo. Tenho certeza que essa é a melhor tática, a melhor forma de trabalhar nesse momento a equipe. Lato, deixa uma smoke que vai atrapalhar a entrada. Vai tirar um pouco a visibilidade dos adversários. Ele tenta marotar aqui pelo BTT. Já sobe um pouco no canto. Vamos ver se o Santos consegue algum abate por aqui. A cabeça do Lato não vazou. Mais uma smoke. Ah, Zero Zero. Guardou todos os utilitários pro final do round. SWS vai ficando sem tempo. Tem que fazer a passagem na smoke mesmo. E olha o Lato. Olha o Lato como marota. 3K pra ele. Apenas UBSD no mundo. Só uma unidade de player da SWS. Que já tenta correr pra guardar a WP. Vai dar de cara com o taco. Deu de cara. Ganhou a trocação. E pode retirar seu time de campo. Porque não tem mais round. É o oitavo ponto. A Zero Zero já tem essa primeira metade no bolso. É, aqui já conseguem conseguir. Já conseguem nessa vantagem numérica. Logo no primeiro half. Muito importante pro lado contra-terrorista. Oito a dois no placar. SWS que tá muito quebrado. Vai ter Galil. Vai ter Mc10. Se eles escolherem forçar. Pra acompanhar a WP do BSD. Vamos ver a decisão que eles conseguem tomar. Mas eu queria chamar a atenção aqui pro trabalho. Que a Zero Zero Nation tá conseguindo fazer. Desse lado contra-terrorista. Né, Ness? Eles tão variando bastante. Agora, né. O Lato que não tava marcando o bom site da B. Fez essa rotação pra ajudar. Com um triple kill incrível. E consegue garantir. Tá muito bem. Muito bem jogado aí. Pela equipe contra-terrorista. Que parece que vieram muito bem preparados pra SWS. Aqui é manter a cabeça no lugar. Tem que focar, cara. Um ponto de cada vez. Vamos ver se eles conseguem. Pelo menos esses quatro pontinhos aí. Do lado terrorista. Pra sonhar com a virada do lado contra-terrorista. Afinal, o mapa é de escolha deles. Exato. É mapa de escolha da SWS. Tem que começar a pressionar. E aí na tela pra vocês. Agora há pouco apareceram os odds. Apareceu aí a propaganda da Parimet. Eles que têm a melhor casa de apostas. Então, se por acaso você quiser fazer a sua fezinha. Se quiser apostar na Zero Zero. Se quiser apostar na SWS. Corre lá na Parimet. Só ir no banner que fica abaixo da live. E usar o código CCT na hora de fazer o seu primeiro depósito. Que tem bônus, hein, galera. Bônus de até 1.500. Dependendo do valor do seu primeiro depósito. Muita oportunidade aí que a Parimet. Tá dando pra vocês deixarem a sua aposta ainda melhor. Tá lembrando que tem que ser maior de 18 anos. E apostar com consciência. Olha o try. Olha o try. Errou o disparo. Vai recuando já o jogador da Zero Zero. MXA tava por ali. Tá com o Desert Eagle. Os jogadores da SWS. Só o BSD. Trazendo a Alp. Que ele guardou do último round. Novamente. Vai jogando de forma lenta. E marcada a SWS, Fred. É isso aí. Eles optaram por vínculo econômico. Mesmo que o BSD guardou a WP. Ixi, já caiu. Caiu o primeiro. Tentou pegar a informação pra cima do try. Errou o taco. Olha a movimentação do taco aqui pela areia. Conseguiu um abate importantíssimo. Leva mais um jogador. CSO e Santos. Um em cada lado no mapa. O CSO tá sempre conseguindo uma brecha aqui no Bomb Site também. Vamos ver se agora vai ser o caso. Tem smoke pra cima dele. Vai dar abertura. Punido pelo lato. Santos agora sozinho. Com a WP resgatada ali pelo chão. E vai ser difícil de guardar, hein? A Zero Zero já tá com o dinheiro no banco. Pode querer ir atrás, hein, Fred? É, eles vão tentar caçar o Santos aqui. Mas se ele não guardar, o BSD não vai ter arma. Então é importante ele se virar pra conseguir esse armamento. Mas tem cinco contra-terroristas famintos vindo atrás dele, né, S? Hum, hum, o time ajudou agora. Agora não deu. Agora não deu. O lato expotou. E o Santos vai ter que se virar. Ainda tem o tempo regulamentar. E aquele tempinho logo depois do delay. Antes do próximo freestyle. Zero Zero já freou. Não tão querendo dar arma. Tão querendo, então, consolidar mais ainda essa economia. Nove a dois. Sete rounds de diferença. Sete rounds de vantagem, Fred. Sete rounds de vantagem no placar. Uma vantagem meio opressora agora no começo. Mas vamos lembrar que a Inferno é um mapa pegado. Foi o mapa de escolha da SWS. Calma, torcida do brasileirinho do SWS. Fique tranquilo. Que ainda tem muito jogo pela frente. Muito obrigado a vocês que estão acompanhando o jogo com a gente aqui na BTS. Deixe seu comentário. Faça sua fézinha. Vamos lá, hein. Vamos que vamos, né, S? Mais um roundão e o Trai tá de AWP. E olha aí, o BST tá ali mirado. O armamento que foi guardado pelo seu companheiro no último round. Tava cravado. Não teve o confronto de sniper de cara. O Trai já tirou. Vai voltando agora só pra marcar o avanço pelo meio falso. Teve utilitários da SWS. Estão vindo aqui na direção do Trai. Ele acaba recuando. Vai tentar marcar do lado da biblioteca. Quem sabe um avanço pelo tapete. SWS usando bem os utilitários nesse começo pra pressionar 00 de volta pro bomb site, Fred. E ainda tem muito utilitário pra ser usado, hein. E olha a rotação. Rotação já acontecendo. 00 vai investir nesse bomb site da A. Volta agora do mal. Vai jogar de pertinho com o Trai. Pode tentar antecipar. Tem uma flash que estourou na cara dele. Mais uma vez. O CS, ó, pressionando a banana também, hein. Conteira. Traz a primeira eliminação. O Trai garante pra cima do segundo. A C4 tá dropada perto da caverna. Ainda pode ser recuperado com tranquilidade pela equipe da SWS. Vai voltando o Santos pra se juntar com os seus companheiros. Lato. Ficou de olho. Tava esperto pra movimentação agora do CSO. Tomou um pouquinho de dano. Nossa! Que bala do CSO. Rapidamente respondida com um abate pro passo do Lato. Lato que já volta pra pilar. Vai jogando com bastante calma. Ai, ai, ai. Ele achou que tinha matado. Tive que dar um segundo. Esprei agora sim. Finaliza. É 10 a 2. 10 a 2 no placar, né. Se realmente não tá tendo como. A SWS tá tentando. Tão variando as táticas. Tão demonstrando que tem o conhecimento de utilitário. Mas aqui eu acho que a gente tá vendo o início do que pode ser uma superioridade, assim, de uma equipe em relação a outra, né. A Zero Zero aí que conta com a dupla de estrelas. Code Taco. Inés, posso te contar uma curiosidade? Eu tenho uma tatuagem do homem na perna e tá sendo uma honra estar aqui com você. Podendo narrar esse jogo, viu. Eu tô muito feliz, pessoal. Ai, que da hora, Fred. Que relato bonito. Que homenagem legal. Tenho certeza que o Code ficaria muito feliz com isso. É o Code ou o Taco, na verdade? A tatu que eu tenho é do Code. É do grafique dele lá da Mireja. Como você já tinha se referido a ele como o homem, eu imaginei que fosse ele. A lenda, né. O homem, a lenda. A besta enjaulada que é o Codezera. Melhor do mundo aí. Duas vezes consecutivas pela HLTV. É isso aí. É muito bacana ver eles agora nesse novo projeto juntos mais uma vez, né. Mexe com o brasileirinho, que é muito bacana. Mexe demais. A gente chegou a ter, inclusive, o trio, o Fallen, a FNX e Fer em um time. E o Taco e o Code em outro time. Interessante pra não dizer que emocionante. Nossa senhora! CSO! Leva no pulante. O Try leva melhor pra cima do Santos. Já vai se reposicionando. Agora a SPS, hein. Acredito que a banana pode ser a melhor fonte de entrada. O Lato ainda tá por aqui. Não recuou pro bomb site. Vai jogando de forma bem cautelosa. Distribui alguns disparos. E teve HE pra tentar ajudar mais um pouquinho a distribuir dano pra cima dos adversários. Lato viu o adversário antes de ficar cego. Já recuou e não teve trade. Não teve trade por parte da SWS. Que tem um jogador, que é o BSD, lá no meio ainda. E dois pressionando a região da banana. E a 0-0 teve a leitura de que podia não ser um investimento completo por parte da SWS. Lá pro bomb site saber. Se mantém aqui no posicionamento fixo. Try. Vai ter confronto. Agora não vai. O BSD recuou. Vai voltando pra marcar o Xuxa. Já avisa pro time que eles vão ter que entrar juntos. E vai ser pressão, possivelmente, em cima do Try. Pelo posicionamento de mira aqui do BSD. Ele que já vai estreifando. Try. Viu o ombrinho. Viu também o corpinho no chão. Porque a bala já pegou. Olha o flash do taco. Try. Mais uma kill. E agora. Só finaliza. 11 a 2. 0-0 Nation. Passando o carro no primeiro mapa. É uma vantagem muito sólida. Um quadra kill do Try. Ali com a ajuda do taco, né. Que flashbang. Que bacana que é ter um companheiro excelente de equipe. Que você pode contar com essas utilitárias nos momentos mais difíceis. E o Try também, né. Que cara. Que jogador. Que esse cara tá se tornando. Ó, eu vou dar um palpite, viu. Se essa 0-0 continuar do jeito que tá. A gente vai ver esse Try no Top 30 HLTV muito em breve. Porque o que esse menino joga é brincadeira, viu. Olha aí. Realmente o Try tem se destacado ao longo dos últimos anos. E não tá sendo diferente aqui na 0-0. Já se esmou quando o mal se apaga. Tava rolando churrasco por ali. Não teve como sair. Não teve como sair. Mas o Lato veio em seu socorro. Já faz a trade do seu aliado. Situação que se mantém de igualdade numérica por aqui. No comecinho do 14º round. A penúltima oportunidade da SWS de pontuar. Nessa primeira metade do mapa de escolha deles. Try. Tá se movimentando aqui pelo tapete. Já cai agora pro Xuxa. Vai jogar do lado do Taco. E vão trocando utilitárias por ali. Nessa nova funcionalidade do CS. Que permite que você drope utilitários. Olha a pintura. O Try garante pra cima dos dois jogadores. Tá com a mira cravada. Se abrir ali. O BSD vai estar no pixel de desvantagem. Teve a flash e ficou cego. E precisou se reposicionar. O Try já volta agora pro bomb site. Tem o cold ainda pelo Nip. Só de olho na passagem. Tá smokada. A smoke dissipou. E ele aproveitou. Aproveitou. Já tá miado. O último player da SWS. Fez a passagem pro Xuxa. A call já foi cantada. Ele vai tentando aproximar. Deu o ombrinho. O Try erro. Disparo. Foi obliterado agora. A C4 tá sendo plantada no bomb site da R-Take pra 0-0. Lato e coldzeira. Tem uma HE e uma molotov. Apenas pra trabalhar. Os jogadores aqui da equipe contra-terrorista. BSD. Mirado no tapete. Tá de olho na movimentação. Vai ter entrada no jogador por ali. Olha o timing. Coldzeira. Leva a melhor. Garante o ponto. 12x2. 12x2. Duas pro Try. Duas pro coldzeira. Ele ainda conseguiu encontrar o plant. Pra ter economia. Então a SWS vai vir armado pro último round. Mas aqui uma atuação maiúscula da 0-0. 12x2 no placar. Mas vamos lá, né? Mais um pontinho no placar. Será que dá pra virar esse jogo? E você? Deixa o seu pop-it. Deixa o seu comentário aí com a gente. Na rede social. Seja aqui na Twitch. A BTS tá em todos os cantos. Né, Né? Se falou em CS. É na BTS. Até rima, né, Fred? Até rima. A gente consegue ver aí a BTS participando do cenário competitivo de esportes com muita habilidade. Já uma empresa muito reconhecida pelo cenário. E aqui que tá passando o CCT. Champion of Champions Tour. Bora pro último round do primeiro Ralph, Fred. Tá valendo a vida agora pra SWS, hein? Precisa tentar buscar pelo menos esse pontinho. Do mal. Avançando pela banana. Ele gosta. Ele gosta desse avanço por aqui. Já recua. O Lato vai ficar sozinho, que tudo indica. Esse posicionamento aí é ótimo pra assolar a região da banana. O Lato pode aguardar. Aqui a flash. Seu elemento surpresa também. Essa blu-es que mais uma vez tá batendo nessa região. Começam a vir o jogador. E olha o Lato. Que abertura. Que posicionamento de mira. Pra derrubar o Stenzin. Primeiro jogador que já vai desfocando. Do mal. Em cima do BTT. Novamente. Segura o spray. Derruba a C4. Posiciona o jogador. E o Santos garante pra cima dele. Reduz um pouco a desvantagem da equipe da SWS. Lato vindo agora pelo Smoke. Busca o adversário no BTT. Derruba mais um. O que o Lato fez nesse round, Fred? 3K pra ele. 3K pra ele. 20 barra 4, né? Se na primeira metade. Que que é isso? A gente junta essas lendas. É coldzeira. É o junto com o Taco. E ainda tem esses meninos. O Lato, o do mal e o Trike estão matando muito. Se a gente parar pra prestar atenção. Olha quantas kills o Lato tem. Vamos fazer uma soma rapidinho aqui. 8 com 2. Escorrega 7. O Lato sozinho tem quase o número de kills da SWS. Tá jogando muito. Quando o cara tá em todos os lugares do mapa. Você sabe que ele vai dar trabalho. E é isso que tá acontecendo. Vamos pro pistol agora, Ness. Se tudo der certo, tem jogo ainda. Mas a Zero Zero Nation vai ter que dar uma chance pra SWS. SWS vai ter que tirar da cartola aqui. E só pra trazer a conta inteira, os 25 kills que tem na SWS. E olha aí. Estreando no placar do CS, ó. Colocou o primeiro jogador no solo. Entrada lá no bomb site da B rolou sem desespero, né? Sem desespero até porque tinha posse da C4 a SWS. Vai ter que voltar tudo agora a Zero Zero. Eles que já estão na situação de igualdade numérica. Taco. Tá adiantado. Já avisa que não tá sozinho aqui na região. Tentou tocar com os tiros, com o CSO, que recua completamente pela caverna. Situação agora é de vantagem da SWS, que tem posse da C4. Zero Zero Nation tem que recuperar a paçoca esquecida por ali. Bem-vindo com bastante sigilo, com bastante calma. Três jogadores da Zero Zero pela banana. SWS espalhada, todo mundo de olho na C4. Olha aí o Skoldzeira. Garante pra cima de 1, do mal também leva. E é tudo nas mãos do Santos. A C4 já devidamente recuperada e vai ser plantada lá no bomb site da B. Santos tem que fazer o retake da vida dele agora. É situação de clutch, é situação dramática. Primeiro jogador já foi. O Santos, jogador mais recente aí da SWS. Completando aqui no CC Tour. Vamos ver o que ele consegue arrumar. Busca o primeiro pelo cimento, não encontra ninguém. Tá mirado no caixão. Jogadores da Zero Zero, fechadíssimos. Por aqui ninguém tá dando oportunidade. O Taco tava lá atrás. Vai ser... Vai ser espotado? Não, não foi. O Santos tá procurando. Ainda acredita que pode ter um jogador por ali. Mas o tempo tá ficando escasso. Não tem kit. Defuse precisa dar um clique pra ver se pelo menos o abate ele consegue. Tudo mal, já indo pra cima. Encaixa com a Glock. 14 a 2. Não teve pistol. SWS agora em apuros, Fred. Eles estão agora por um fio, né? A SWS 14 a 2. A Zero Zero consegue garantir esse pistol. Mais duas kills pro Lato. Duas kills pro normal. Realmente aqui o pessoal tá muito baludo. Mesmo no próprio mapa de escolha da SWS não tá tendo muita trocação. Eles que vêm pro tudo ou nada agora. MP9, MP9 no Santos e no CSU. Outras três Eagles e algumas HEs. Vamos ver se eles conseguem. E tem que sonhar. Tem que sonhar. Tem que tentar até o fim. E a SWS acreditou que não tinha mais oportunidade de fazer eco. Vai investir nesse forçado. É duas MP9. Sonha jogando na Parimét. E tem três Desert Eagles. E tem aí na tela de vocês já os olhos. A Parimét contando pra vocês que o melhor lugar pra fazer as apostas é por lá. Colo no banner que fica aqui embaixo da live. Já deixa o código CCT pra poder ganhar um depósito de até 1.500 na sua primeira aposta. É, um bônus de até 1.500 no seu primeiro depósito. Bora acompanhar, hein? Lembrando que tem que ser maior de 18 anos, Fred. É isso aí. Não vai apostar o dinheiro da mistura, hein? Só aquele dinheirinho que tá sobrando pra fazer aquela ganhinha extra. Exatamente. E bora lá que tem um minuto pra Zero Zero Nation fazer essa entrada. Tem um posto da C4. Tem bastante utilitário pra trabalhar. E ainda não tivemos confronto nesse 17º round. Todos os jogadores com full HP. Os utilitários da SWS. Todos já foram gastos por aqui. Também não eram muitos. Pouquíssimos recursos que eles tinham. Pra esse que pode ser um dos últimos rounds dessa inferno. Entrada acontecendo agora pro Bombside da B. Santos por cima do BTT. Pode entrar mirado no do mal. Que isso, Santos? No Prefile. Garante o primeiro abate, hein? A SWS investiu nesse Bombside. A C4 tá vindo por aqui. O Tago passou de costas pro pezinho. Foi abatido. E ainda tomou muito dano o Try. Agora sim, começam a se reposicionar. O Coldzera já fala que o Bombside da... Tá praticamente vazio. Tem apenas o MXA pra segurar. E ele já tá ali no arco do NIP. Pode chamar a Pedra. Avisar pro BSD. Que os jogadores vão ter que tentar finalizar por aqui. E não vão finalizar. Vão guardar os armamentos. O round foi seguro pela SWS. E a Zero Zero Nation guarda três galhos aí pro próximo round, Fred. É, a SWS faz aqui um milagre, né? Consegue encaixar aí o terceiro pontinho. As MP9s, né? As melhores armas do jogo, né, Ness? Não teve chance aí pras galhos. Mas o pessoal da Zero Zero, numa escolha muito inteligente, opta por guardar os rifles, né? Agora o Taco e o Dumao vão forçar ali. Vão jogar com o que tem à disposição. Algumas flashes e algumas smokes. Vamos ver o que eles escolhem pra executar. Pra já garantir o quanto antes esse match point. A SWS vai se mantendo viva por aqui. Tentando evitar esse match point. Como o nosso querido Fred mencionou. Tomou bastante dano aqui. Tanto o Dumao quanto o Coldzera. Tem que vir já com a smoke preparada. Pra tentar bloquear essa entrada por parte da Zero Zero. Todo mundo pela banana. Eles tentam fazer um avanço ali de início. Agora que vão recuando. O Coldzera já indo ali pra árvore. Pó, só pegando pixel de smoke. Mas parece que não, hein? O Taco já tá levando a C4 lá pra região da caverna. Vamos ver o que eles vão tentar aprontar. E olha a rotação da equipe da SWS, hein? Apenas o Santos ali pelo NIP. Até porque o MXA já tá vindo pelas costas. Ele avisa que tá todo mundo pro Bombside da B. Não tinha ninguém pelo meio falso. Ninguém na área do meio. O MXA deu o clear completo pelo mapa. A equipe da Zero Zero, nesse momento, tá sando inchada aqui pela banana. Começa a fazer a entrada. Vai de Basil Try. Estreia o chão aqui no inferno. No 18º. Uh, espotado. Espotado. O MXA deixou bastante dano. O Taco agora é o último jogador vivo. Abatido pelo Santos. 14 a 4. Temos um jogo. Temos um jogo, né? Se não acabou. 4 no placar pra SWS. Que já começa a fazer uma economia bacana. Mesmo que eles percam, né? Vai estar numa situação de match point. Mas eles vão ter um armadinho, pelo menos, mais ou menos. 3.600 no Santos. 3.000 no BSD. Enquanto do lado da Zero Zero Nation, a economia não tá nada lá. Essas coisas. É eco-glock. Aqui é só fazer o dever de casa. 14 a 5. SWS ainda respira por aparelhos, mas respira. Respira, equipe da SWS. 10 rounds atrás do placar. Mas agora pode reduzir um pouco, né? Zero Zero vindo aí pra econômico. Todo mundo de Glock. Vai trocando um x ali pela banana no lato. Já vai tentando dar uma brincada com os adversários da SWS. A equipe contra-terrorista que vem aí com 3 M4 A1 e 2 Galil. Que roubaram dos adversários no round passado. E a passagem vai rolar pelo meio, hein? Coiseira. Pode ser a primeira fonte de contato aqui pelo campanário. O CSO já esporta, tá? Tá de olho nessa movimentação. Tem o BSD fazendo mira cruzada ali com eles. Eles não tem flash pra passar, hein? Vai ter que tentar passar na tirada de mira tradicional. Naquele pulante. Vamos ver se é Zero Zero. Vai conseguir retirar momentos por aqui. Olha a brincadeira da SWS. Leva todo mundo. 3K do BSD. 2K do CSO. Pra dar uma respirada. É isso. Respira SWS. Respira a torcida da SWS. 5 no placar. Só que agora é que são elas, né? SWS. Armado completo pra 0-0. O Lato até opta comprar ali uma Galil pra fazer todas as utilitárias. Vai vir um Execute. Se a 0-0 tem alguma jogada na manga, é bem bacana usar agora. É, se tiver alguma ideia aí do que fazer, alguma inovação, tem que ser agora. Que isso? Avanço do CSO pelo meio. Elimina o taco. Teve trade. Tudo mal em cima do Santos, hein? Chama a igualdade numérica agora a 0-0. CSO ainda tava de olho. MxA que fez a eliminação. E aí já tá na desvantagem. 0-0 Nation vai ter que trabalhar agora com apenas 3 jogadores. Tem que possa ser 4, sabe? Porque a SWS tá muito avançada ali na região do meio. CSO de olho no caminho de rato. Vai abrir pra caverna. Deixa bastante dano pra cima do lato. E agora, hein? É agora, hein? Pode ser um momento problemático. Porque o Coldzera tá fazendo a passagem pelo rato nesse momento. Vai dar de cara com o CSO. Não vai estar esperando ele naquele pixel da esquerda. Flash foi favorável. Chama a igualdade agora a 0-0. Já vai voltando pro meio falso a equipe. Teve um pouco de dano pra cima do lato novamente. Os jogadores da SWS se reorganizaram aqui pela E. Olha o PSD. Olha o pixel do PSD. Ainda tem flash a 0-0 pra tentar tirá-lo de posição. Eles caíram no round passado pra essa mira cruzada. E pode dar certo de novo. C4 derrubado. O PSD tirou a cara. Foi estender e que garantiu o abate. E fica sozinho no mundo do Coldzera. Situação de clutch pra ele. É um 1x2 pro Coldzera. Tem força da C4. Tem uma smoke pra trabalhar. Já tomou bastante dano. Vai procurando o adversário. E agora sim. Agora dá o clique. Dá o fake. Na tentativa de chamar a atenção da SWS. O primeiro veio na mira. Mas MXA garante. No agacho. Abaixado. O jogador fez a abertura. E o sexto ponto da SWS. Sexto ponto no placar. Encontrando aí uma sobrevida, né? Parece que o time brasileiro gosta de jogar só quando já tá nos últimos momentos. Mas a SWS vem mostrando que não tá de brincadeira. O pessoal tá conseguindo emplacar algumas kills. Tá todo mundo começando a matar. O CSA tá com 14 bonecos deitado. Enquanto o Lato, né? Desde o Piston, não matou mais nenhum boneco. Às vezes a gente precisa ver mais alguma coisa dele. Agora só pistolinhas, né? Se encontra o sífilis. O dever de casa aqui é da SWS. Será que tá na hora de pedir aquele famoso pause, Fred? É, né? O CSA não é só mira. Não é só comunicação. É muito do mental, né? Esse aí talvez seja interessante. Pode pedir um pause aí. Tentar frear um pouco a SWS. Que se encontrou do lado contra-terrorista. E tá mostrando por que que trouxe esse mapa. O Taco vai pressionando a região do Xuxa. Deu alguns disparos por ali. Já tá tentando marotar pelo smoke. E conseguiu, hein? Já dá um clear pela areia. Tá vendo que não tem ninguém. MXA em cima do bomb site. Olha a defesa da SWS. Toda concentrada nesse bombe. Ah, 00. Não tem essa informação ainda. O Taco apenas que viu um dos jogadores e acabou já sendo abatido. Pressão em cima do CSO. Tentativa de disparos sendo feitos por aqui. O CSO já vai tentando passar agora pro cemitério. Deu um pulinho. Errou o primeiro. Mas agora conectou. O pulante é 0-0. Brincando com o tempo. Olha o do mal onde tá. Olha o do mal onde tá. Vai, surpreendeu. Ai, balaça na cara do BSD. Achei que ele podia estar mirado. Mas tava muito miado. O jogador da SWS. CSO garante pra cima do lado. O do mal vai tentando a passagem. Esporta o corpinho do adversário vazado pelo pilar. E a C4 vai ser plantada com 30 segundos. Aqui no bomb site da Stenzin e Santos. Na tentativa de retake. É retomada pra eles na desvantagem. Tem apenas uma flash no Stenzin pra trabalhar nesse momento. Do mal. Vai buscando os jogadores pelo Xuxa. Não encontra ninguém de cara. Até porque tá todo mundo vindo pelo NIP. A equipe da SWS tá contemplando já o match point dos adversários. Vai ter que fazer um retake histórico pra impedir que isso aconteça. Primeira flash já disparada. A única que eles tinham pra jogar. Santos já tem formação do jogador na headshot. Leva o melhor pra cima do primeiro. Abatindo pelo segundo. E que isso? Es-Tenzin. Randaço dele. Mas não tem tempo. Não vai ter defuse. E o ponto, Fred. É da 0-0. Não, Ness. Assim não. No eco da 0-0 Nation. O do mal encontra um flanco ali pra biblioteca. E depois eles foram perdendo a mão. SWS num retake maravilhoso. O Santos encaixou dois headshots. Mas era tarde demais, Ness. Ponto pra 0-0. Nove match points. Vamos ver agora se a SWS vai ter gás pra continuar. E mostrar que tá viva ainda no jogo. Onde importantíssimo o SWS precisa encontrar esse ponto. Se não é GG aqui da 0-0. No mapa de escolha da equipe que está agora de contra-terrorista. Lá do forte do mapa. Do mal. Alguns disparos feitos ali pelo meio. E o Stenzen já garantiu pra cima do taco. E chamou a vantagem numérica pra equipe da SWS. Tem a WP no BSD. O do mal já tá voltando agora tudo. Toda a rotação que ele tinha feito. Tentando informação. E conseguiu também um corpinho da MXA. Tá de base. Tá de solo. O player da SWS. A situação voltou pro 4x4. Igualdade numérica nesse momento. O Santos vai alinhando esse smoke. Vai tentando bloquear agora a passagem dos jogadores. Aqui da 0-0. Pra dentro do bomb site da B. O BSD já tá de olho por ali, hein. Tá cravado. Tá esculpado. O jogador contra-terrorista. E a C4 vai recuando completamente. Voltou ali pra caverna. Já o do mal. Ele que tá muito miado. Tá levando a paçoca. E chama já os seus companheiros pra jogar junto dele. Bora ver o que o Coldzera consegue arrumar. Ele pode ser a primeira fonte de contato por aqui. SWS. Dois jogadores na A. Dois jogadores na B. Esse O vai procurando os adversários. Vê a primeira smoke. Já avisa que pode rolar a pressão pro bomb site da A. Não tem. Não precisa se comprometer com essa entrada ainda 0-0. Tem tempo. Se quiser rotacionar pela banana. A rotação aqui na Inferno é bem rápida. Só que precisa pra isso. Tentar coletar pelo menos a informação de onde estão os adversários. Eles ainda não sabem disso. Coldzera. Deixa o molotov pra areia. Vai tentando alguns disparos por ali. Agora sim o tempo tá ficando escasso. O tempo tá ficando curto. E a 0-0 precisa tentar fazer essa entrada. Tchuaio. Falando em tentar é com ele mesmo. Já leva o primeiro rolodono pra cima do CFO. Ah, batido. E a C4 plantada no bomb site da A. Santos meadíssimo. E o BSD pra tentar esse retake. Já troca o armamento ali. O Santos pega a Alpe pra tentar jogar na longa distância. Coldzera. Pelo tapete. Tá procurando. Os jogadores ficam de olho na passagem aqui pro bomb site. É um ótimo pixel. Garantiu pra cima no primeiro. Tudo nas mãos do BSD. Encontrou uma cabeça. Sabe do posicionamento do Coldzera. E pode encontrar agora o Atem. Tá procurando o jogador. Tá pressionado. E tá eliminado. 0-0. Garante o primeiro mapa. Por 16 a 6. Pesos. 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 Pesos.